Olá pessoal, hoje um unboxing da HP-1102W É uma impressora a laser, como o próprio nome já diz, é uma LaserJet Pro Quer dizer que é uma impressora mais para ambiente comercial, microempresas e afins É uma impressora monocromática, o que seria isso? É uma impressora a laser, ela usa toner, que só imprime preto Não é uma impressora colorida, certo? Não tem scanner, é uma impressora bem básica, mas para ambiente profissional Eu estou cansado de impressora já de tinta, estou em top impressora Aquela injeção que todo mundo já conhece Não sei se você sabe, mas a impressora levou o selo de pior componente de informática que existe E isso não é à toa Bem, eu resolvi sair da impressora a jato de tinta E passar para a laser Nesse vídeo vai ser um unboxing, mas eu farei um review e uma análise dessa impressora Depois, ok? Vou fazer meus testes e analisar ela E farei uma análise, vou deixar o link aqui embaixo desse segundo vídeo Vou fazer um unboxing com essa lembrança que o meu grande amigo Paulo Trouxe para mim lá do Japão Uma katana em miniatura, certo? Então, vamos ao unboxing Essa katana é de metal Só que, obviamente, ela não é afiada Certo? Mas serve bem para o propósito dela aqui É um grande abraço para o meu amigo Paulo e muito obrigado, né? Foi essa a lembrança e algumas outras mais Depois eu vou mostrar para vocês Acho que vou até postar uma foto na nossa página no Facebook Bem, deixa eu deixá-la de lado aqui Aqui Documentação, termo de garantia O toner dessa impressora Ele é com durabilidade O que vem nela para imprimir 700 páginas Mas o que é vendido à parte É para imprimir 1.600 páginas É uma palhaçada isso, né? Manda o toner meio vazio para durar menos tempo Para te obrigar a ir lá e comprar outro Mas HP bem sapia a gente pega e recarrega isso em terceiros Afinal de contas Olha o jeito que ela faz Se trabalhasse com preços melhores Melhores, ninguém precisava recarregar Está aqui A papelada Convencional Um cabo USB Da própria HP Só que eu não pretendo usar ela via USB Pretendo usar ela via Wi-Fi É até interessante esse ponto Que ela tem Wi-Fi com banda B, C e N Certo? Cabo de energia Bem grosso Diz que essa impressora esquenta muito Mas é normal, né? Afinal de contas É uma impressora a laser Papel básico Vamos tirar isso aqui Jogar para cá Cabo USB ali Cabo de energia ali também Eu estou muito incomodado com impressoras, pessoal E a outra, né? Caso queiram saber A outra impressora também é da HP Isso aqui é bom Em vez de usar isopor Usar papelão reciclado Querendo ou não É importante Trabalhar com produtos recicláveis E aqui A impressora Queixeirinho de novo Que é muito bom Vamos lá Aqui o Onde vai o papel A gaveta para se colocar o papel Que vai ser impresso O black piano básico Isso aqui arranha e junta poeira Que é uma beleza Mas é bonito A bandeja Onde Sai o papel As impressoras têm um detalhe interessante É isso aqui Essas palhetinhas aqui Parece Aquele mesmo material de raio-x Esse papel aqui Tem umas instruções Deixa eu dar uma olhada aqui Um Levante essa tampa Dois Tire esse papel Três Tire o isopor Quatro Entre com o toner Que eu acredito que já está aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Composição química Copolímero De acrilato De estireno E óxido de ferro É Vamos dar uma olhada aqui Aqui O toner Que é o refio de tudo isso Isso aqui é a proteção Tem que tirar mesmo E agora é só encaixar Mostrar para vocês aqui dentro Deixar o toner aqui Que o compartimento Onde vai Né Feito todo o processo É legal Bastante metal Dando resistência Ao equipamento O toner É aqui que ele imprime Né Nesse cilindro Ok Acho que está ok Aqui Não tem que tirar nada não E vamos colocá-lo de volta Acho que encaixou Bem É isso Eu vou testar Esse brinquedinho aqui E voltarei com o vídeo Da análise do equipamento Ok Um grande abraço pessoal E até o próximo vídeo Obrigado por ter assistido o vídeo Clique em gostar Compartilhar E o sininho do nosso canal Tchau E o sininho do nosso canal